Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos! Ora, hoje temos mais um jogo de FIFA, estamos ali num... opa, numa parte, já mesmo na parte final, não é? Estamos ali a um ponto da porcaria do Barcelona e pode ser muito perigoso, muito, muito, muito perigoso. Portanto, vamos ver, qual é o próximo jogo agora contra quem? Ok? Betis, vamos pôr aqui a jogar, a gente tem que conseguir os nossos pontinhos, que é para sermos campeões. E pessoal, deem aí like no vídeo, subscrevam o canal e partilhem caso ainda não o tenham feito. Ajuda-me imenso aqui a motivar e a trazer novos conteúdos e também faz aqui a nossa comunidade crescer e é sempre importante. Ora, não temos ali objetivos, não temos objetivos, não temos sempre, não é? Ah, é aquela cena que eu queria ver, era ali que dizia os objetivos. Deve faltar para ir dois jogos, pá, vamos lá começar. Acho que era aquela barra lá em cima, não é? Que nos dizia mais ou menos quanto é que falta. Não é para 5p, não sei porquê. Dizemos ter um calendário, não é? Já está definido o calendário, já está definido. Dizemos ter um calendário que nos dissesse essa merda, mas eu não consigo, se temos eu não sei onde é que é lá. Está escondido. O Betis não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Deixa por aqui. Vamos ver como é que a gente safa com o Betis. Ora, onde é que eu estou aqui? Cadê a bola? Aça a bola, mete de frente. Vamos embora. Vamos embora. Estou aqui. Estou aqui no meio. Bom passe. Merda de passe. Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vamos, vamos, vamos embora. Estou aqui a fazer pressão, carretas. Oi, que merda. Não deixa. Cortou a bola. Já ganhei na frente. Olha eu ao meio. Tens o Hunter ao meio. O Hunter é sempre importante dar. Tens o Griezmann lá na frente. Não deste, dá agora para mim outra vez. Bom passe. Vou buscar. Dá no Griezmann. Oh, que merda. Que merda. O Griezmann fez um passe espetacular. Eu pensava que ele não ia fazer e pedia desmarcação. E depois como... Ui. Ai. Pumba. Ah. Que surto. Todos, pá. Está aqui. Está aqui. Cá merda. Como é que fazes? Ah. Boa. Boa. Pressiona, 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 pressiona. Ele vai andar para trás. Ele vai andar... Não vai andar na égua. Não fez o que eu pedi. Me manda aqui. Sou eu, pá. Está aqui. Está na linha, Griezmann. Ou se não, dá em mim. Ui. 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 Pumba. Ah, o gajo chegou antes de mim. Como é que é possível? Isso é penalti. Ah, Griezmann. Estavas logo no gajo, pá. Para fazer a interceção. Decidiu de ir para o infield. Seu perigoso. Não, Griezmann. Fogo, pá. As marcações aí. Estava no meio. Ah, caralho. Boa, boa. Já foi, já foi. Já foi. Como é que fazes isso, homem? Oh, meu, meu, meu. Eu acho que é um dos que pode ter feito pressão. Não fiz pressão. Não fiz pressão. Mas fiz agora. Apenha, apanha, gajo. Bora, Hunter. Ah, caralho. Falharmos o... Obrigado, Alan. Aqui eu. Aqui eu, no meio. No meio. Isso. Boa posição. Eles funcionaram muito bem. Para afastar a posição. Ui, quase que apanhávamos a bola. Era bem, era bem jogado. Era bem jogado. Fomos a jogar bem, mas precisamos de ir lá na frente. Marcar golos. Bora lá, pá. Anda com isso, pá. Aqui. Oh, Griezmann. Como é que perdes isso, pá? Merda. Ui, ganhou, ganhou, ganhou. Ah, esperavas um bocadinho. Esperavas um bocadinho. E eu entrava, não era? Pressiona lá, pressiona lá. Ganha, ganha. A bola é nossa, a bola é nossa. O que é que foi essa merda? O que é que é isso? Vocês estão brincar com isto ou o que? Ah, merda. Gol para o Valencia. O que se leixo o Valencia? É menos que eu esteja a jogar contra o Barcelona. Caso não sei com quem é que o Barcelona estava a jogar, podia ter ido ver. Dá em mim. Isso. Isso. Lembra-se de Jesus Schill, que era o presidente? Sim, ele não estava feliz se ele fosse pírono e pírono e ele gesta todos os gols. Toma, lá dentro, lá dentro. Como? Como, Griezmann? Depois dessa half-clarence. Oh, que estúpido, pá. Fazemos marcações ali, porquê? Ganha, ganha, ainda está a tua, ainda está a tua. Fuma. Ainda estou. Não estou nada. Merda, pá. Já podemos ter marcado dois ou três, ó Griezmann. Estás a falhar, homem. Vamos mudar o jogo de atingir na situação. Está aqui. Já foi. Já foi. Caraças, pá. Ei, que mau passo. Vai, ainda ficaste com a bola. Griezmann. Vai, Griezmann. Com Kokei, novamente. Toma. Ih, por favor. Como é Deus? Que vim, que vim assim, caralho. Ok. Ah, pá. Isso não pode ser. Temos que marcar. Os gajos estão a brincar com esta merda da bola lá na frente, pá. Cá para trás, isso. Ai. Sério? Ganha, ganha a bola, ganha a bola. Isso. Hunter. Chope. Ai, nunca sobe, caralho. Mal passo, mal passo, uma merda. Caralho. 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 Daqui, daqui. Caralho. Caralho. Espanhol. É um gol para o Espanhol. 57 minutos, por favor. 1-1. Muito obrigado. Alan McAnally, se mesmo. Põe na linha! Põe na linha! Pá! Desculpa! 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 Acontece aos melhores! Acontece aos melhores! Oh Griezmann! Não! Não vás atrás da bola! Vás mandar aquele que tem feito louco! Que tu não faças um culo! Não há mais as linhas! Aqui é o Carrasco! Atacando agora! Pai! Pai! A por pouco! Que corte! Meu Deus! O que é o que foi? O que é que foi? 7.7! Assistências! Estou a tentar! Eles estão fazendo gols! Estão perto do guarda-redes! O que foi? É uma golfe por... Nicholas Guyton! Olha! 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 Que cara é feliz! Que cara é feliz mas é estúpido! Fizmente para nós! Corte! Corte a bola! Ai, ai meu Deus! Teste! Oh! Oh! Bang você! Altar curtou rấtom! Lhe đã tính! Como é que não ganhamos um pénotesators ali? E exempel! Então vamos longe! Toca! Alex Hunter! Grande pai! Mar do campo de estado por aí. Felipe Luis! Gabi! Fica frustrado! Precisamos de marcar senão vamos perder o campeonato por uma estupidez. Isso! Isso! Pai eu faço os passos para eles... Eles... Fazer merda o que eles fazem! Vem a bola! Isso! Olha aqui! Logo! 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 Oh graças! Tinha esperado mais um bocadinho. Estava mesmo a chegar. Tinha um bocadinho para nós. E o Will White! Yannick Carrasco! Griezmann! E aqui eles estão no ataque! Eles estão no ataque! E isso foi um bom peço para ler o jogo. Mas... Poderiam ter feito melhor no ataque? Eles tinham o homem extra lá. E eles tinham o gol bem o suficiente. Eu vou ir buscar! Vou ir buscar! Estupidez! Onde é que está? 89! Vamos conseguir a merda do empate! E os caberões vão ganhar! Pressiona pá! A merda! A merda! Agora eles têm uma chance! Neste parte de baixo! Bora! Último ataque! Último ataque! F***! E é terminado! E é terminado! Com os dois lados... Levo pegue! Muito emocionante aqui! E os dois equipes... ... têm... ...não... 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 ... separar... ... e é assim que se tornou no final! Está correu tão mal! Está correu tão mal! Anda com isso! Vamos vencer o encontro! Não conseguimos quebrar o impacto! Nem pela lei do mais velho! Quero lá saber das estatísticas para alguma coisa! Quero avançar! Estão mesmo a ver! Por favor, o Barcelona perde! Perdeste! Não foi? Diz-me que sim! Diz-me que perdeste! Como houver isto? Por que eles estão contentes? Se é a gente fechou o empate! Vamos ver! Barcelona perde isto não foi? para deixo de empataste não é cabrão para deixo de empataste foi suficiente ficámos em campeões eu já vou ver o que é que me deu esteiras esteiras que me deram já passou vamos pôr umas azuis não interessa o Atlético de Madrid empatam hoje o Atlético de Madrid vai empatar todas as respostas onde é que está lá onde é que está a coisa não quero a taça quero a liga acabou né acabou fomos campeões vamos jogar contra o Barcelona na taça Copa de Espanha ok acabou 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 estamos certos 83 pontos os gajos perderam a gente empatámos bimba ok vamos fazer a taça em princípio deve ser o último jogo conseguimos a vitória da liga para quem estava com saudades nossas e que esta a nossa grande liga o Real Madrid não nos quis deram-nos um quer dizer não foi o Real Madrid foi um estupido qualquer que nos atraiçoou o que eu tenho a fazer rolei ai que cabrão Ui, falhei Isso não vale, isso não vale, Grism Olha, oitão, oitão O que é que se passa? O que é que se passa aqui? Oh, má Ha Estás nervoso agora? Oh, má Andiamo, andiamo Andiamo que se faz tarde Ha, ganhei-te Oh, má Vamos embora Marca mais gols que o teu adversário para vencer Dic, experimente atrair os defesas para fora da posição Ok Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Oh, cá merda, queres ver Queres ver Nada, não fizeram nada Está lá dentro Ui, bateu-lhe na peida Ah, não entrou Caraças Ok Ora, isto é tipo futebol 5 Já está lá dentro Ixi, caraças Como é que falhamos isto? Isto por causa é futebol 3, não é? Ui, escrei Iii, hehehehe, tá ar isso Oi, co... Estupido Isto é uma tática Shhh, que loda Isto é uma tática Uma tática linda Ui Ah, nada É deles ainda Fica a cebola Toma Iii, como é que falhas a baliza toda a merda, pá? Isso, para tu brincar, point Para tu brincar com o quanto é uma história, cabral Vai gozar comigo Vem, vem, vem comigo Ui Não Iii, marcaram golo Marcaram golo Como é que a gente vai fazer isto agora? Iii, na sério Na sério Na sério Como é que, como é que Que estúpidos, pá Já está lá dentro Não está nada Ganha, ganha a bola Iii, coroços Ah, já fomos com o cara Aças Axelis Não conseguimos ganhar Mas não dá para Marley Marley Chegou agora a taça Vamos à taça Reventar com estes gays todos, é? Ora, põe a avançar Tá bem, subimos ali um bocadinho o trio Ok, é agora É agora que eu vou reventar com o Barcelona Já que conseguimos reventar com estes gays Na liga Agora Vamos à final da taça Pau Concentração, concentração Em janeiro Parece que a nossa temporada já foi terminada Agora Estamos de uma vitória De uma liga E de um ganhador de futebol Isso é a beleza do futebol, não? Isso é por isso que amamos este jogo E por isso que damos nossas vidas Mas não dá para isso Isso foi a sua paixão O seu trabalho E o seu talento Houve a chance de estar aqui hoje O destino Está forçado por suas ações E agora Mais do que nunca Devemos lutar Para desistir a oportunidade Que nós Temos criado Para nós mesmos Vamos aos gays Vamos aos gays Vamos aos gays Fico agora a ver se consigo marcar Pá Tinha andado a falhar muito Olha a minha maninha Tinha andada a taça Boa sorte Embora saiba que tu não precisas Agora eu preciso Porque eu estou Não estou a jogar muito bem Não estou a jogar Não estou Não estou Não estou Também que ser um dano ao nenhum Não é? Concentração e Vamos a reventar com os gays Griezmann Ok Cuidado aí com essas Tentativas Que eles são muito Muito rápidos no contra-ataque Estão Muito cuidadinho Pressione Pressione Ganha Já ganhou Boa Vem ganho Vem ganho Vem ganho Vem ganho Já foi Já foi Já foi Ihhh Marca, marca, marca Caraca Não fez a picadinha Caraca Toma 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 Paran Então Caraca Foi para trás Nossa, é nossa Então agora foi para mim. Boa. Olha o poke. Vai passar ali para dentro. Isso. Ai, ai. O Barcelona não joga muito. Você acha que não é necessário que a bola. Isso. Tocar. Dar a frente. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Já está. Já está. Já está. E como é que é possível? Talvez sozinho. Ele tem que tomar muito crédito por isso. Porque você tem que tomar o chute rápido. O cara que estava tentando esforçar. E o Esdor. Tem que fazer o que rápido. Que ele tinha tempo para tudo. Foi para tossar os cunhos. Os cunhos. Ai. Ah. Não deixa jogar. Não deixa jogar. E a frente é perigoso. Que esse cabrão é matado. Portador. Corta. Corta. Bora lá. Bora lá. Vengas a bola. Põe aí. Olha ele aí. A frente. Já está. Bem jogado. Espera, Griezmann. Espera. Ah, Griezmann. Era mais um segundo. Agora. Aí. Caralho. Se não é assim. O que é isso? Messi. É isso que eu gosto. É bem. É bem. É isso é bom. É isso é bom. É isso que é bom. É isso que é só Messi. Não dá mais. A favor. Ai, que merda. Pois. Mal timing. Não é? Mal timing. Eu não queria cortar. Agora eu queria. Pumba. Caraças. Não é a bocada de enganar ele. Outra vez a focaria. Da desmarcação. Não devia contar. Quando a gente se engana. O jogador devia saber. Fora. Faça a bola. Faça a bola. Faça a bola. O seu sal. Isso. Isso. Griezmann. Oi. Eu não pedi. Foda. Frustratado. Que ele não põe no target. Se ele não põe no tipo de área. Eu tenho certeza que ele vai ganhar bem. Ivan Rakitic. Vocês são melhores que eles. Corta. Corta. Boa. Ui. Um bocadinho. Merda. Nossa. Não fiz nada. Não fiz nada. Oh. Referee. Referee. Pressiona. Pressiona. Ai. Que mau timing. Duas vezes. Deixo isso para vocês. Porque vocês é que são boas a. A defender. Eu sou bom a atacar. Nossa. Luis Suárez. Ele tem um verdadeiro gol. Um esforço de boa. Um esforço de boa. Um esforço de boa. Não foi longe. Um esforço de boa. Um esforço de boa. Bom dia. É a halftime. Tivemos ali pelo menos duas ou três oportunidades. Podemos ter metido a porcaria da bola lá dentro. E nada. E nada. Sete remates. Contra quatro. Bora lá. Bora lá. Bora, bora. Luis Suárez. Venho, 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 venho. Saúl. Griezmann. Isso. Boa visão de um antigo Griezmann. Ai, pah, 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 pah. Não sei nem a de que é do Real Madrid, isso. Luiz Suárez na primeira half, Alan. Muito feliz com o impacto. Eu estava esperando o início. É hora de empolgar isso. Corta-me essa bola. Corta, corta. Ai, ai, ai. Olha que as redes estão rotas. Oh, meu, meu, meu. Acho que ele tem um bocadinho que pode cair na sua mente agora para o resto do match. Fiquei. Fiquei um bocadinho. Estou batendo mal agora. Desculpa, não dava para ir antes. Aqui, aqui, pah. Ai, coca, deve-se para mim, não para o outro. Pressiona, pressiona. Seja Busquets. Venga, 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 daqui. O que é que foi isso? O que é que foi? Ah, que sorte. Ah, bora lá. Bora lá, bora lá, pressionar aí. Vira a bola. Não deixa o Messi jogar. Ah, então, mas... Saia-me do pé do homem, pah. Mas eles estão a brincar com esta merda. Então, ah, eu estive em cima do Iniesta, por quê? Por quê? Por quê, creio? Nossa, sério, o que é isso? Era o Piquet, por causa. Esse tamanho só podia ser. Messi, em uma posição ampla aqui. Eles o encontram. Sergio Busquets. Jordi Alba. Deixe que corte isso bem, 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 reto. Deixe que ir na linha. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora. Podia ter dado um tortezinho e tentava o remate, caralho. O Iniesta, ele é alto. Ah, graças. Vai, sai do trás do guarda-redes, pah. Já sabia que ele ia fazer passo para ali, estúpido. Jordi Alba. Que sorte que estes gays também estão, pah. Que merda. E aí, que merda. Ganha, ganha a bola, ganha a bola. Jordi Alba. Ih, que merda. Peter e deu. Toma, toma. Bora, bora. Sério. Não vais, não vais. Cá merda. Não consigo marcar gol, pah. Ivan, pressiona, pressiona o gays. Vem jogado, vem jogado. Calma, calma, calma. Fica a merda, pah. Pede aí o passe. Vamos para a gola agora, penal. Ih, cantanga, ficou com a bola. Barcelona. Barcelona. Barcelona, muito bom. Fazendo a oposição, chastar-lhes. E, por exemplo, corta a bola, corta a bola. Vamos lá. 90 minutos, vamos lá, ao menos isso. Oh, minha nossa, pah. Vamos lá, vamos lá. Prolongamento, ah. Prolongamento. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, para o tempo extra. Diego Goldin. Hunter. Esses dois têm um grande compreensão com o seu passeio. Não, não. Toran. Não consigo dar a bola no Pepa. Sergio Busquets. Luis Suarez. Sério, como é que ele passou a bola pelo menos de três? Isso, perigosíssimo, perigosíssimo. Caralho, espá. Também temos que uma sorte. Eles dão uma mágica, já podemos ter marcado aí uns dois golinhos. Olha o gás, espá. Uma garrafa de uma égua, espá. Uma garrafa de uma égua, espá. Saul. Dá, dá, dá. Isso. Hunter. Ah, sério? Alex Hunter. Gabi. Está no movimento todo o tempo e faz um golpe para as interseções. O que é isso? Ganhou, ganhou. Toma! Não! Não, caralho, espá. Foda. Um rungu... Ah, caralho, espá. Estamos com azar. Temos dois minutos adicionados. Isso foi o signo de novo. Temos com azar. Com azar no vau, pá. Isto é difícil o suficiente. O que é que foi? Não foi nada, pá. Isto tem a bola. Foi um bom jogo a isso. Merda, pá. Temos decidido logo ali o jogo. Isto está muito perigoso. Isto é o começo do segundo período de tempo extra. Isto é mesmo muito perigoso. Adatura. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Griezmann. Nicolas Gaitan. O que é que tem? 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 Isto está a gostar comigo aqui. Andre Gomes. Só pode estar a gostar comigo esta merda. Isto é o Alfa Trova para o Atlético de Madrid. Felipe Luiz. Se você viu o look do outro jogador e viu onde o passe estava indo, estou lixado com isto. É o Barcelona que está procurando, encontrar alguma inspiração que pode colocá-lo em frente. Não, não perda a bola Pressiona, pressiona Boa Está no Griezmann Aqui, aqui, aqui Ia ajudado a bola, graças Merda Caraca, penaltis, outro teste de penaltis Somos o segundo Nem sei, não me lembro já como é que se marca penaltis Bora, bora Bora, bora Bora lá, bora lá Defende-me esse cabrão do Suárez, o Suárez vai tirar para a quinta Filho da mãe Agora sou eu Tome Vá, vá Agora é convosco, agora é com eles Tome, tome, tome 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 Tá lá dentro Tá lá dentro Ui Messi, Messi Não faz nada, não faz nada Ah, cabrão Bora, bora, bora Bora Mete, 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 mete lá dentro Tome Tome Precisamos de uma defesa Uma defesa, uma defesa, uma defesa Acabada já com isto Isso, 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 atira para fora, atira para fora Olha a defendida Tome Tome Ai, que foco Que foco Mata, 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 mata o jogo Mata o jogo Bem, bem, Gaitan Bem, caramba Campeões desta merda toda Vai buscar, agora respawn a bola para o outro Lindo, lindo Ganhamos então A liga A taça Fua, assim grande Cara, se acabamos o 18 em grande Muito bem, Hunter Aqui, aqui em pleno O nosso querido Jogador Melhor do mundo Mr. Hunter Alex Hunter Ok, vamos passar aqui Os testes A avançar Não é loteria Pai, não Pai, isto é aqui Muita perícia Muita perícia Muito treino Quero ouvir isto agora Hihihihi Ficámos com quantos? 78 Não tínhamos mais Tínhamos tempo 80 e tal Não é? 82 Que que era? Ok Tá bem, tá bem, tá bem Ora, Alex Hunter Pontoção Valemos ali 15 milhões Tá nada mal Pois, 82 Estava ali, tava 70 e tal Stop 78 para 82 E ainda uns pontinhos valentes Pac, meh Ok Terminámos a Temos ali Qualquer coisa Para fazer Pelos vistas Consegue ajudar A vitória do meu dia A vitória do jogo de hoje Ensina Vamos ver a Alexandra Tudo o que ele sabe Sobre marcar golos Este é um espetáculo Não, isso estava errado A Alexandra Isso estava errado Sem a tua exibição Não creio que tivesses me ganho Gois hoje Bem-vindo ao clube Ok Vamos por aqui avançar Não sei se ainda vamos ter mais alguma coisa ou não Alex Outra sezón Has come to an end Ok Cada um Parece-me Passar More quickly Than the last Eu quero lembrar Obrigado por acreditar em mim Dino Não, eu acho que Deixe-me agradecer a você Sem a diferença que Você fez para nós Esta sezón Eu já estaria Passe-me Deixe-me ao meu trabalho Estou aqui todo somer Você é um jogador especial Alex E é obrigado a você Que temos um O que temos um Trabalho Muito trabalho Mesmo isso Nós voltamos à casa? É, mãe. Me e o meu pai precisamos ir para o aeroporto. Tenha um bom tempo. O Jim nunca foi para a América antes de falar sobre isso toda semana. Não tenho certeza se é o lugar que ele está emocionado de nos ver. Olá. Eu posso falar também. Eu não lembro, mãe. Mas não me lembro se o avô chegou a conhecer a neta. Esse projeto não vai ser neta, não é? Quer dizer... Ele é pai de quem? É da mãe? Ou é do pai? Deve ser da mãe, se calhar. Ah, mais ou menos neta. É tudo igual. Eu amo-te. Eu amo-te também, pai. Eu amo-te também, pai. Veja o Jim. Vem todos os homens! Os homens estão indo! Vem, pai! Vem, pai! Vem, pai! Vem, pai. Você vai amar ela. Sim. Oi, eu sou Kim. Sim, eu sou Kim. Eu não falo muito sobre você, mas não me deixei de encontrar tudo que eu consegui. Jim Hunter, rave as a lion, excelente first touch. 22 gols in 68 and 69. Sim. Cláudia, sua irmã e eu sempre sonhamos sem ter uma filha, então ela queria que você tenha isso. Obrigada. Então, o que você acha? Você nunca vai se chamar para um internacional? Uh-huh. Bem... Não se ele não começar a funcionar de fora da bola, hein? É como eu sempre digo. Defendimento está na frente, todo mundo sabe isso. Sim, mas ele tende a esquecer algumas vezes, sabe o que eu quero dizer? Mas você não, não? Eu nunca dico ele um milhão. Eu amo isso. Eu amo isso mais do que qualquer coisa no mundo. Então você é um striker, hein? Claro. Eu sou um hunter. Eu nunca podcast whom thing that looks like. musste de poder jogar dinheiro online e não mexer. Muito bom.. Volta de Triunfal termina a Jornada. Ainda mais alguma coisa? Não, é só terminar. Atingir o máximo de proteção Conseguimos Não conseguimos fazer as assistências todas Que era solicitado Invencíamos a taça Muito bem Estivemos ali em conjunto Jogar ultimate team Não temos mais E pronto Bem pessoal gostei muito da história aqui Do nosso Hunter Vamos esperar agora pelo FIFA 19 Ver o que é que se vai passar Eu ainda não me empenhei muito No que é que vem aí do FIFA 19 Sei que ele há de sair em setembro ou outubro Mas ainda não vi se terá histórias novas Que tipo de menus é que este traz Se eles alteraram alguma coisa E ainda não fui ver isso Tem que entretanto ver para ver como é que está o jogo Acho que já há alguns vídeos que mostram um pouco do jogo Tem que dar uma vista de olhos Em relação aqui ao nosso torneio Conseguimos fazer tudo Tivemos alguns percalços Em que tivemos que ir para os Estados Unidos Mas foi bom porque conhecemos a nossa irmã Tivemos um pouco o nosso pai Tanto depois voltámos Tivemos a oportunidade de ir novamente para a Europa E pronto Arrebentámos com esta merda toda E agora esta parte final também está Muito fixe O reencontro Entre o velhote O avô Yaneta Também foi muito porrer Pronto só Espero que tenham gostado desta série Já não vou trazer mais Como é óbvio Já acabou Posso talvez até sair o jogo O 19 Sair Fazer talvez um ou outro jogo Da Ultimate Team Tenho que ver ainda Como é que está a minha Ultimate Team Também já não jogo há algum tempo Fazer uns treinos E pronto Espero que tenham gostado essencialmente Porque eu faço um pouco isto Porque gosto Mas também para vocês Por hoje Ficamos por aqui E vejo-vos no próximo vídeo Tchau Vamos esperar para ver Se calhar para a próxima Não sei Tchau